Acho que foi cronometrado, né? Saí do off e já voltei pro camp de novo. Direto. Então, assim, ela conseguiu fazer uma boa luta, uma excelente luta. Tudo que a gente planejou, né, deu certo. Muitos falam assim, ela podia estar no caldeado. Ela podia ter que ficar o dia, mas a luta saiu, assim, foi uma estreia internacional, com uma atleta experiente. A atleta que ela lutou tinha mais de 30 lutas, 15 lutas no evento, já lutou duas vezes pelo cinturão do evento. Então, ela não luta de qualquer um. Pô, com certeza, pô. Falar isso não tem fundamento nenhum, né? É, mas muita gente que não tá no meio, não tá ali dentro, não vive, adora falar besteira. O analista de sofá, né? Esse aí é especialista em tudo, né? Não levanta pra nada do sofá e sabe em tudo. Pô, você é uma idiotice. Eu tô até com raiva de quem fala. Pô, não é possível, cara. Falar um toacente. Essa garota foi lá. A garota aqui, gente, gente da gente aqui. Pô, garota gente boa, garota humilde, tranquila. Tá conseguindo conquistar, pô, vocês aí, não é só vocês, vocês representam uma equipe, né, também. Claro, por favor. Pô, tá conseguindo conquistar e ele ainda vai falar besteira, falar merda. É, é, é complicado. Mas assim, faz parte do jogo, não tem jeito. É, faz parte, né? Tem que saber lidar. E tu, já caiu a ficha? Do que que tu representa? Olha, nem caiu direito, eu já tô indo de novo. Eu esperava cair tudo junto. Caramba, cara, que eu tava falando com ela, ela chegou um pouquinho antes, né, que minha filha tá amarradona, cara. É mesmo? Minha filha, pô, minha filha viu o outro programa que a gente gravou aqui, ela falou, caramba, que maneira, menina lutadora. Falei, pô, ela mora aqui. É, a galera, a gente dá gente aqui. E ela, pô, tá amarradona aí. De vez em quando passa ali no tatame ali, quer dar uns socos ali, fazer umas coisas ali. Nossa, é bom. Pô, muito maneiro, cara. Melhor coisa. E a nossa, de toda a preparação dela, foi bem legal. A gente teve uma ótima experiência no evento, que foi um evento, é um evento, assim, eu já viajei pra bastantes lugares, bastantes eventos, eventos ótimos, mas isso foi excelente.